Estamos de volta e o maior hospital público do Oeste Paulista, o Hospital Regional, está precisando de doações de sangue. Nós voltamos a falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato. Nakato, de quanto é essa redução no estoque aí do Banco de Sangue? Olha, Jéssica, chega a 30% nos últimos dias devido à grande demanda, grande necessidade de sangue do estoque aqui do Banco de Sangue do HR, que é o presidente Prudente. Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu estou aqui com o médico responsável pelo Banco de Sangue. Doutor, o que se atribui essa alta demanda por sangue aqui em presidente Prudente? Bom dia. Bom dia. É o movimento do hospital, né? Então você tem momentos que você tem mais cirurgias, tem doentes mais graves, né? E a doação é flutuante. Tem momentos que tem mais doador, tem momentos que tem menos doador. Daí esse é o nosso apelo nesse momento, né? Apelo, inclusive, que as pessoas têm que se conscientizarem que a doação não é só quando tem alguém próximo que precisa, né, doutor? É, exatamente, né? É importante que o doador seja um doador de repetição, ele lembre-se de vir doar, né? Esse doador é um doador de qualidade, que de fato ajuda as pessoas, né? Doutor, para alertar então as pessoas, não há nenhum tipo de risco, né, na hora de doar sangue? Não, não há. O doador, ele vai passar por uma triagem, então a gente vai avaliar a saúde dele para ver se ele tem condição de doar. E o processo de doação de sangue, ele é rápido, em torno de 15 minutos, você coleta a bolsa. E tem acompanhamento médico durante a doação, então é bastante tranquilo. É importante para salvar vidas? Sem dúvida, né? O sangue, ele é insubstituível. Então, existem pacientes, existem casos clínicos que se você não dispuser do sangue, você não tem o que fazer. Então, é muito importante essa conscientização, né? A gente entender que é doar vida, né? Você está doando de fato a vida, né? Tá certo. Doutor, obrigado pelas suas informações ao vivo aqui com a gente. É um trabalho realmente incessante aqui do pessoal do HR para conscientizar a população para que venha doar sangue e fazer o bem, né? É importante. E olha, para mais informações aí as pessoas que querem ajudar, O telefone aqui em Presidente Prudente é o 3229-1500. Em Arassatuba, o 18-2102-9400. E em São José do Rio Preto, DDD 17-3201-5055. Jéssica, volto com você. Tá certo, Nakato. Obrigada pelas informações e um bom trabalho. Obrigada pelas informações.